Olá amigos, eu sou o violheiro Ronaldo Sabini e quero fazer um convite especial pra você. Dia 20 de janeiro, agora, tá chegando, um evento maravilhoso acontecerá aqui em Franca, que é o Perfil Sertanejo, que acontecerá a partir das 10 horas da manhã, ali no Espaço Madeira, na alça, na saída ali pra Ribeirão Preto, tá? Um espaço bonito, tudo a ver com o evento, almoço delicioso, música sertaneja da melhor qualidade, grandes artistas cantando ao vivo, lá pra você. Eu estarei lá, estará também Carol Viola, JC, as marcianas também, com presença confirmada, além de grandes artistas que também passarão por lá. Perfil Sertanejo, dia 20 agora, não dá pra perder. Se você quiser antecipar o seu ingresso com 20% de desconto, é só entrar no www.perfilsertanejo.com.br ou então ligar no 99256-3267 e adquirir o seu ingresso com 20% de desconto, tá? Não perca! Espero você lá, dia 20 de janeiro, a partir das 10 horas, Perfil Sertanejo. Sertanejo!